Fala família, tudo bom? Mais um Sepulveda responde. Vou responder a pergunta do Felipe Feliciano. Ele coloca aqui o seguinte, tio Chico, boa tarde. Sou fã do seu canal e tenho acompanhado todo o seu trabalho e conselhos quanto à aquisição de motos e forma correta de direção de um condutor recém-habilitado. Estou para iniciar a minha autoescola, mas já venho pesquisando qual moto adquirir e tendo em vista não conseguir chegar a uma solução aceitável. Vim pedir seu help. Vamos lá. Tenho um metro, presta atenção, tá galera? Vamos prestar atenção e aí eu vou pedir para que todos vocês ajudem. Isso aqui é uma situação bem delicada, a situação do Felipe Feliciano, porque até eu mesmo não tenho algumas respostas. Então eu vou pedir que vocês, que fazem parte da comunidade, façam comentários bem objetivos em relação a isso. Vamos pensar junto, porque eu confesso, eu fiz uma pesquisa aqui para tentar achar uma solução para o Felipe não conseguir. Então vamos prestar atenção e vamos ver se a gente consegue ajudar todo mundo, tá? Eu vou dar as minhas sugestões, mas no final do vídeo, na realidade, depois comentem aqui deixando a opinião de vocês e vamos tentar ajudar o Felipe pensando numa forma legal dele poder entrar no motociclismo junto com a esposa dele. Vamos lá, prestem atenção. Tenho um metro e oitenta e nove, peso aproximadamente cento e vinte e cinco quilos e utilizarei a moto para ir para o trabalho e faculdade, assim como fazer passeios pela cidade, garupado ou não com a minha esposa. Ela possui em média cento e onze quilos, um metro e sessenta e quatro e tem medo de andar de motocicleta. Aí ele dá uma risada aqui. Não possuo mecânico de confiança e gostaria de gastar no máximo treze mil reais. Beleza? Você já tem aí mais ou menos aí um quadro da situação do Felipe. Inicialmente tentei partir para uma Rau de UDK 150, mas o peso total de segurança não me permite ter uma direção segura, no caso com garupa. Conversando com outras pessoas habilitadas, todas batem na tecla de que eu deveria iniciar com uma moto 250. Mas tendo em vista os seus conselhos, desisti e indiquei seu canal, inclusive, mas estes se mantiveram insistentes nessa ideia, afirmando que uma moto 150 seria também muito leve para mim e que uma 250 seria o ideal. Porém, após pesquisar por motos 250 da Yamaha, percebi que o peso suportado total, a carga máxima, seria o mesmo de uma moto de 150 cilindradas, o que também não atende a minha necessidade. Também entrei em contato com a Dafra e os mesmos não possuem e nem puderam me enviar o manual da Apache RTR200, para que pudesse fazer a verificação. Mas conversei com um atendente e este me informou que ela suportava aproximadamente 189 kg de carga e o que também não me atende, segundo o Felipe. Enfim, venho ao senhor com esse pedido para que possa me ajudar a começar com o pé direito no estilo duas rodas e tendo em vista que pretendo inicialmente aprender a pilotar, ganhar confiança e agilizar no trajeto, casa, trabalho e faculdade. Peço seu apoio, tio Chico. Sem mais, um forte abraço e parabéns pelo trabalho. Felipe Feliciano Vieira. PS, olha que legal, que bonitinho. Minha esposa insistiu para escrever que sabemos que temos que emagrecer e estamos a caminho. E ele dá uma risada. Felipe Feliciano, um beijo para você e para sua esposa. Acho muito legal você ter mandado essa pergunta. Muita gente não tem muita... não se sente muito confortável de falar de sobrepeso, de falar de peso. E aí, galera, vou pedir que... eu não vou admitir nenhum tipo de comentário jocoso, tá? Não vou admitir aqui nenhum tipo de piada, piada de mau gosto. Eu vou apagar e quem colocar eu bloqueio do canal, tá? Sai e eu não faço questão. E aí também nunca mais vai poder comentar. Então, quem está afim de participar, de debater, só mande mensagens construtivas. Se for para fazer piada, eu bloqueio. Eu apago, bloqueio e nunca mais comento aqui no canal, tá? Isso aqui é um canal sério. A gente quer fazer... a gente quer ajudar os nossos irmãos. E é uma situação muito complicada essa sua, Felipe. Porque as motos, realmente, as motos 250, as Trail, né? Você é um cara alto. Elas suportam até 168. Vamos lá, eu vou tomar como base a Teneré 250. 168 quilos. E eu sempre comentei isso. Eu tenho muitos inscritos que estão com sobrepeso e têm essa dificuldade. Então, eu sempre digo o seguinte, a margem de segurança das motocicletas, quando os engenheiros produzem, eu digo que são 20 quilos, tá? Passou de 20, mas é uma margem de segurança de 20 quilos. O que não é recomendado que você sempre mantenha a moto no limite dessa margem de segurança, porque você vai causar e gerar a fadiga dos materiais, né? Do material, do quadro e de todo o conjunto da motocicleta. Vai causar uma fadiga você usando sempre excesso de peso. Sempre excesso de peso. Isso não é legal pra motocicleta. Não é legal pra segurança nem sua, nem da sua esposa. Eu fiz uma pesquisa, realmente, é muito difícil achar uma motocicleta. A DK 150 tá na faixa também de 168 quilos, 170. Então, se a gente colocar, vamos lá, 170 quilos, todas as motos trail e as motos street estão nessa faixa aí, entre 170 e 180 quilos. Eu fiquei até um pouco impressionado quando você falou da parte RTR ter 190. Acho até um pouco exagerado, mas vamos colocar na média entre 170 e 180. A gente colocando 20 quilos a mais, ela vai entre 190 e 200 quilos. Você e a sua esposa já ultrapassam bastante isso. Então, você tá com 125 e a sua esposa com 111. Então, passa muito, muito mesmo. E aí, eu fiz uma pesquisa. A minha sugestão pra você é que pilote solo, tá? De início. Infelizmente, a sua esposa, ela tem medo de motocicleta. Então, eu acho o seguinte. Eu vou falar isso com todo carinho e com todo respeito que eu tenho. Vocês têm que entrar realmente numa dieta, numa forma de perder peso, pra que vocês possam rodar juntos. Porque é inviável vocês rodarem numa motocicleta de baixa cilindrada ou de média baixa com o peso que vocês têm. Vocês estão aí chegando quase 230, mais de 230 quilos, quase 240 e poucos quilos. Então, não tem condição. Você vai ter aí um problema de segurança. Além de você ter um aumento de consumo, de combustível, fadiga dos materiais, vai gastar mais pneu. Tudo vai ser mais complicado. Inclusive, a própria ciclística da motocicleta vai ser arriscada pra você. Entendeu, Felipe? Então, a minha sugestão. Comece só você a pilotar. Aí você vai poder ter absolutamente qualquer moto. Inclusive, a DK 150 que você tanto quer. E aí eu vi também uma outra possibilidade. É você pegar uma N-Max, uma scooter. As scooters, elas têm aí 190 quilos de carga máxima. As scooters, elas aguentam bem. Então, você pode começar com uma scooter, tanto a PCX quanto a N-Max. E elas estão na faixa de zero quilômetro, na faixa desse valor aí de 13 mil reais, tá? Então, essa é uma boa opção. Mas, rodar solo. Pra você rodar com a tua esposa, vocês têm que entrar num esquema realmente de focar, perder peso, pra pelo menos chegar aí numa margem aí de 200 quilos, tá? 200. E vai descendo e vai diminuindo aí gradativamente, tendo como objetivo que vocês possam viajar juntos, fazer passeios juntos na motocicleta. Mas, infelizmente, eu não recomendo, mas mesmo que vocês rodem juntos numa motocicleta, nem que seja pra rodar por 30 minutos. Isso pode ser muito perigoso pra você. E, de certa forma, seus amigos não têm... Eu não tiro a razão dos seus amigos quando eles insistiram em lhe indicar uma moto 250. Na realidade, eles foram até muito sensatos. Eles pensaram o seu peso aliado à potência da motocicleta. Então, se você pega uma moto muito leve, muito fraca, e vai querer colocar muito peso, no caso, você e a garupa, realmente fica inviável. Então, por isso que eles insistiram tanto numa moto 250. Mas, você está certíssimo e seguindo o que eu sempre digo aqui no canal, gradativo, né? Você não tem ainda experiência na moto, então começa com uma 150 ou 125. Mas, se você tem, pelo menos, conhecimento de trânsito, se você já dirige carro, não tem problema você começar com a moto 250, ok? Você pode... Se você tiver carteira B, né? Dirige carro, conhece o trânsito, não tem problema algum você começar com a 250. Mas, assim, seus amigos, as pessoas que você se consultou, elas foram muito sensatas, tá? Eu concordo com elas e, até certo ponto, concordo com elas. Mas, vamos lá. Minha sugestão. Começa você sozinho, pega a sua DK150, você vai ter aí uma moto na faixa de R$8.500, uma moto excelente. Está aí o Edson Paz, assistam lá no canal, vou colocar o canal do Edson Paz. E eu vou colocar o vídeo dele falando de uma DK150. Ele comprou uma DK150, está rodando muito e está super satisfeito. Edson Paz, que é de João Pessoa, beijão Edson Paz. Você manda muito bem nos vídeos, lhe acompanho. E acho, Felipe, que você deve aí se meter mesmo, se joga, mas você sozinho, tá? Não bota a tua esposa na garupa, vai curtir o motociclismo, mas vocês dois juntos também se cuidem. Porque emagrecer não é só uma questão estética, é uma questão de saúde, tá? É uma questão de saúde mesmo, tá? Eu mesmo estou num processo de emagrecimento, não é fácil, mas não é fácil mesmo, é difícil. E eu estou aqui, eu estou me esforçando bastante para emagrecer. Estou conseguindo aí devagar passos curtos, mas eu estou conseguindo, porque meu objetivo é perder pelo menos aí uns 10 quilos até a viagem, em janeiro de 2020, com o motoco lá para Patagônia. Perder uns 10 quilos aí está de boa, né? Mas eu acho que eu vou ter que perder mais de 10 quilos. Enfim, Felipe, não recomendo você usar a garupa, não recomendo você levar a sua esposa, vocês excedem até a linha, o peso, excedem o limite, até o excesso de peso, que eu estou dando aí um excedente de 20 quilos, então acaba se tornando muito arriscado vocês rodarem juntos. Mas você rodando sozinho não tem problema algum, vai ser aí uma mão na roda para você poder fazer seus deslocamentos para o trabalho, para a faculdade, para a casa, mas em hipótese alguma leve garupa, tá? Não faz isso, você pode se colocar em risco rodando com garupa e colocando também sua motocicleta, seu patrimônio em risco, tá bom? Mas galera, vamos lá, pensem comigo, coloquem aqui nos comentários, e aí de forma muito séria, muito objetiva, eu não quero piada, não quero nada jocoso, e eu vou repetir, quem vier com brincadeira, eu vou, além de eu banir do canal, não vai poder mais comentar, eu vou apagar, então ninguém vai ver, tá? Então a piadinha não vai servir para nada. Então eu quero ajuda, eu quero que vocês ajudem o Felipe a pensar, poxa, qual a solução? Será que tem alguma solução? Aí outra coisa, não adianta também a gente pensar em motos muito caras, porque realmente foge do orçamento dele, o orçamento dele é de 13 mil reais, tá? Então deixa aqui os comentários, Felipe, espero ter ajudado, leia os comentários dos meus inscritos, e segue fundo lá, segue teu rumo, seja feliz no motociclismo, e depois me conte o que você achou, e qual foi a sua escolha, tá bom? Fica aqui minha sugestão, segue com tua DK150 mesmo, mas não vejo problema de você também pegar uma moto que aguenta um pouco mais de peso, que seria uma PCX ou uma N-Max, ambas aguentam até 190 quilos de carga, tá bom? Enfim, espero ter ajudado, vou agora deixar meu recado aqui no final do vídeo, minhas rifas, acessem lá, chicosepulveda.com.br, vou falar bem rápido, a rifa de Betsy, uma Mirage 250 por 20 reais, completíssima, acessa lá que vocês vão ver, tudo que vem, comando avançado, seca suvaco, a moto tá completa, tá linda, super bem cuidada, do meu amigo Chandler, a Betsy. Depois, 20 reais essa rifa, por 40 reais, vocês vão poder adquirir aí, uma cota da Dafra, Apache RTR 200, zero quilômetro, por 10 reais, vocês vão conseguir participar, de um kit motovlog, com capacete, luva, jaqueta, e uma câmera, tá? SJ-CAN, SJ-7000, de excelente qualidade, a mesma câmera que eu uso aqui no canal, ACB 400, 1981, por 40 reais também, e é isso, então acompanha lá minhas rifas, eu tô sempre colocando motocicleta, aí coisas pra rifar, acompanha lá, chicosepulveda.com.br, as rifas são bem acessíveis, tá? E participem, tá bom galera? Não esquece de dar o joinha, se você não é inscrito, se inscreva, bem-vindo, um beijo e até amanhã, valeu!